Bata os deporões Miconha, lasanha E é o seguinte O primeiro show punk que eu fui na minha vida Eu fui com esse cara e esse cara tocou Eles não combinaram Estão lado a lado aqui no lado Deu tempo em São Paulo Uma vez é o MacGyvers, a banda que mais toca no mundo O punk rock curitibano Três vezes por semana no Brasil É MacGyvers Os caras fazem a frente Eles não falam pra caralho, né? Aê, Jô Morco! 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 O que é isso? Música Aplausos